Atletas mais experientes, mais envolvidos com provas, chega nesse momento de final de ano, começa a pensar o calendário do ano seguinte de uma forma geral, do começo ao final do ano. Esse seria a dica de horizonte mais interessante que você coloca para as pessoas pensarem um ano a frente, mais ou menos, em termos de próximos objetivos? Sim, é sempre bom você pensar a longo prazo, você tem um objetivo maior a ser alcançado, é quase como você tem que buscar um propósito na vida, que é um objetivo a longo prazo que você quer alcançar, para que todo o sofrimento, todo aquele momento que você passe, não, é por conta disso ali na frente. Então você tendo um planejamento de um ano, que para muitos é um mundo, é uma coisa inimaginável, não sei o que vai acontecer amanhã, eu vou planejar um ano, cara, é bom que você tenha um horizonte, eu quero ir naquele rumo, é uma visão, para aquele lado ali, pô, eu quero correr mais rápido, eu quero correr mais longe, eu quero correr mais rápido, mais longe, eu quero experimentar a corrida em trilha. Então você tendo esse horizonte, você começa a sua preparação para como vai realizar isso que você vai realizar. Pô, precisa ser necessariamente no final do ano? Não, se você quiser planejar de agosto a agosto, planeja de agosto a agosto, mas é que normalmente, Réveillon, nossa sociedade como é, as próprias provas diminuem. Tudo se renova no dia 1º de janeiro, todas as planilhas de treino, todas as dietas começam na segunda-feira também, então são coisas, você pode variar isso, cada um tem o seu tempo. Mas é interessante você pensar a longo prazo, para você ver como que o seu corpo vai se comportando, para você ir atingindo, para você dar prazo, que é muito importante dentro do planejamento, você ter uma noção sobre o desafio que você vai aplicar, que você quer atingir, e quem você é, como que está o seu estado hoje, para ver se também esse plano que você está traçando é real ou irreal, se você consegue realmente atingir isso ou não dá. Porque não basta dentro do planejamento a gente pensar só na condição física, eu tenho capacidade física para ir incrementando aqui volume, intensidade, mas tem que lembrar que você é um atleta amador, você tem outras coisas, e no planejamento não pode faltar isso, compromissos com família, compromissos com trabalho. É, tem outra coisa que eu ia citar aqui, até a questão financeira, na hora de pensar em planejamento, porque eu trouxe esse tópico aqui, inclusive pensando muito nos atletas que estão sempre enxergando a próxima prova. Acabou uma prova aqui, agora eu vou fazer outra, eu vou fazer aquela, eu vou fazer aquela, e está sempre ele pingando de medalha em medalha, digamos assim, e por mais que ele tenha um planejamento, uma assessoria de treinamentos, uma equipe para ajudar no treinamento, fica até comprometida essa orientação, porque a pessoa está sempre atrás da próxima prova. Você vê o desafio que é treinar atletas que às vezes estão só atrás de prova a prova, eu vou chegar nesse tópico daqui a pouco de pensar em provas principais ou não, mas é para justamente dar essa orientação, essa dica para as pessoas elegerem os seus principais objetivos para o ano. E aí 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 E aí